Aleluia! Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante da Palavra de Deus. Sete motivos por que devemos ir à igreja. Eu gostaria de antes começar essa mensagem a ler o texto de Lucas 4, versículo de número 4, que diz E Jesus lhe respondeu, dizendo Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-lhe disse, vai, Satanás, que está escrito Irmãos, eu quero dizer que um homem, ele frequentou a igreja por 30 anos E resolveu escrever para um amigo seu do jornal. Ele escreveu que participou de uns 3 mil cultos, mas pela sua vida ele não conseguia lembrar de nenhum sequer. Assim ele pensou, estou perdendo o meu tempo e os meus pastores estão desperdiçando o tempo deles Pregando esta carta, ou pregando esta mensagem, ou pregando este culto para mim Iniciou uma grande controvérsia, irmão, na coluna Por semanas, chegaram tantas cartas para o editor, mas para a surpresa do editor, ele teve uma que lhe falou profundamente Eu estou casado já há mais de 30 anos, e durante este tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 32 mil vezes Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma delas Mas de uma coisa eu sei Todas as refeições me nutriram Me deram forças que eu precisava para poder trabalhar Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto Da mesma maneira Se eu não tivesse ido à igreja alimentar, a minha fome espiritual, hoje eu já estaria morto espiritualmente Pergunto Qual foi o último culto que você assistiu? O que foi pregado? Sabe quem pregou? Qual foi a palavra? A grande maioria das pessoas que frequentam um restaurante, irmãos, se alimenta todos os dias naquele local E quando encontram um tomate azedo, ou um bicho no alface, elas simplesmente largam o restaurante e saem falando mal do local E acabam esquecendo completamente que se alimentou ali durante dias, meses, anos A maioria das pessoas que se desviam de Jesus, elas colocam a culpa na igreja Porque fazem dela um restaurante, um fast food Saem da igreja na maioria das vezes pelo erro de outras pessoas e colocam a culpa em Deus Por elas terem confiado neles e não em Jesus Então eu gostaria de falar sobre sete motivos na prática pelos quais nós devemos ir à igreja A primeira, porque é uma instituição divina Isaías 56, do 7 ao 8, fala Olha que palavra maravilhosa que Deus, o Espírito Santo, impulsionou Isaías a nos falar conosco Eu quero dizer que os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel Ainda juntarei outros aos que já ali a juntaram Eu quero dizer que em 1 Reis 8, 29 Para que os seus olhos, noite e dias, estejam abertos Sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes O meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar A igreja, irmãos, é um local instituído por Deus E local preparado pelos servos do Senhor para adoração Segundo, vendo testemunho e dando testemunho Para quem é tipo Tomé, é preciso ver para crer Hebreus 10, 25 diz que não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns Antes, brigando uns com os outros e tanto mais quanto vezes que se vai E aproximando aquele dia A adoração e cultos a Deus coletiva na igreja É uma parte vital para a vida espiritual Grande testemunhas, irmãos Grande testemunhamos ou ouvimos um testemunho Somos fortalecidos, vendo que realmente Aquilo que estudamos e lemos na Bíblia Se concretiza na vida de nossos irmãos Terceiro, aconselhando uns aos outros O César 3, 13 diz que Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos uns aos outros Se alguém tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazê-vos também Quarto, orando pelos outros Segundo Tessalonicense 1, 11 diz que E por isso também oramos sempre por vós Para que o nosso Deus Vos faça dignos da sua vocação E cumpra todo o desejo da sua bondade E a obra de fé com poder Paulo nos mostra, irmãos, que a vida de oração Para todos os irmãos É muito importante para fortalecer a nossa fé Jó 42, 10 diz que Virou o cativeiro de Jó Virou o cativeiro de Jó Quer dizer, exortando-vos uns aos outros Quando ofertamos na igreja Quer dizer que em Hebreus 3, 13 Antes exortai-vos uns aos outros Todos os dias Durante o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós Se endureça pelo engano do pecado Exortando, animar, motivar, estimular Exortar os jovens Prosseguir sem desânimo Conversar, divertir, aconselhar Pessoas que não são crentes, irmãos Acham que temos que ser santos Mas nem sempre vivemos de acordo Com a vontade de Deus Sempre precisaremos um dos outros Para corrigir nossas limitações As nossas deficiências Para amadurecermos na fé Sexto, ajudando uns aos outros na fé Está lá em Hebreus 10, 24 E consideremos uns aos outros Para nós estimularmos ao amor E as boas obras Todos temos que ter comunhão Com os irmãos na igreja Pois através disso Nós podemos nos manter firmes Lembrando que o foco Ele é Jesus Quando ofertamos Desimamos na igreja O nosso dinheiro pode ajudar Outras famílias A manter a casa de Deus funcionando Sétimo Ouvir e ser ministrado Romanos 10, 17 Fala-se que de sorte que a fé É pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Devemos ouvir Examinar cada pregação Assim cada palavra que falar Em nosso coração Deverá ser anotada Para que possamos ler mais tarde E aprender em nossa caminhada diária A igreja de Deus Somos nós que formamos O corpo de Cristo A cada um de nós É um membro Por isso que quanto mais vezes Eu possa ir na igreja Eu vou nutrindo a cada dia mais Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor